Em nome da Prefeitura Municipal de Macaparana, Prefeito Maviael Cavalcante em compromisso para reconstruir é... Preto Raqueiro! Boa noite, Preto Raqueiro! Preto Raqueiro Municipal da Interferência, Preto Raqueiro Cavalcante, Preto Raqueiro, ação, até aí! Para 2014, ação! Ação! O que é o Brasil? Ação! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas em você é lindo, está tudo perfeito Olha, eu tô querendo aumentar a sua apetiva Eu sou o teste, pera-se, minha menina Em um minuto eu faço o que ele pode Seria uma olhida com você Regraça a roupa, logo pra gente se vê Vem, isso será igual a abraço O seu melhor sorriso, a noite de dia, talvez E seu sonho tá me enganado O coração cantado, que eu falo no rei Vem, isso será igual a abraço O seu melhor sorriso, a noite de hoje te espera Diz que seu sonho tá me enganado Pra gente se vê Esse é igual Eu sou o teste, é o teste, pera-se, minha menina Eita, rapaz, que festa maravilhosa Pronto, vaqueiro, vaqueiro atualizado Queria mandar abração A equipe tá foda junto com nós Agora a equipe tá ruim, tá nada A vaqueira, 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 Zé Beneda, tá tudo junto com nós Se ele nem queria agradecer O prefeito, na verdade, Cavalcante Secretário, Paulo Silva, junto com nós Vereador, Fábio Cavalcante Frederico, agora Santa Maria Daqui a pouco tem a tua Boi, cigarro, viu, boi? Daqui a pouco nós sobe Do jeito que a vaqueira me gosta A galera tá tudo junto com nós aí A tomada, swingueira, a organização O senhor Nildinho e Marquinhos Acabem em não gravações Vamos que grava de tudo Amigo Felipe tá aí junto com nós O infinito tá tudo junto Curtindo o preto, vaqueiro Rapaz, é a mão da coisa A equipe A equipe cheira Lá de Itália, André, André, no Paraíba Junto com nós A galera da Machado Tá tudo junto Curtindo o preto, vaqueiro Né? Daqui a pouquinho tem mais apoio aí Pra galera curtir Solta, meu DJ Aonde foi parar O seu juízo E já salvado da manhã Daqui a pouco liga o cinco Será que não tem uma moça Que não é o manchinho Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvido E quero abraçar escondido Não é mais Vamos acordar esse prédio Prazer de ver Enquanto ele mrugura Enquanto ele mrugura A gente vai lá Em dingue Vamos acordar esse prédio Enquanto ele mrugura A gente vai lá KKKK Olha, batalha no chão, vai ver o nóis Os paparazos do Jorge Aonde foi parar Os três felizes Já a saudade da panela Peguei a boca me dá o cedo E com a moça grita no chinho Seguindo a mão na cara ele tem o cedo Era pra ser isso o antigo E pra matar esse pé Pra ser inveigável E quando ele está indo trabalhar A gente faz a cor do sanguíno E pra matar esse pé Pra ser inveigável E quando ele está indo trabalhar A gente faz a cor do sanguíno E pra matar esse pé Pra ser inveigável E quando ele está indo trabalhar Equipe os piratas É seu pai E pra matar esse pé Pra ser inveigável E quando ele está indo trabalhar Mais querendo gostou Eventualidade Quem gostou não gritou Cinco dias, uma hora, desculpa que eu não te vejo O relógio bota a história enquanto eu volto dos dedos Todos os beijos que eu não tirei, a santalha tomou logo, já nem sei Nada que foda, eu vou lá gritar, já tô ficando louco só de imaginar Já pensou, o barulho sonando no 15 e a gente soando Até veio o barulho que mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Eu não vou, já nem estou O barulho sonando no 15 e a gente se amando Até veio o barulho que mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? O dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, desculpa que eu não te vejo O relógio bota a história enquanto eu volto dos dedos Todos os beijos que eu não tirei, a santalha tomou logo, já nem sei Até que foda, eu vou lá gritar, já nem sei Cantal de caldo louco só de imaginar Já pensou Até veio o barulho que mais alto e a gente se amando Vai! 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 Um dia sem você parece um ano Enfim que a saqueira é pra costa Ui Viva mais, viva, viva, com menina boa Viva mais, viva, viva, com menina boa Viva mais, viva, 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 viva mais É tipo os piratas, tá curtindo o vento raquinho O abraço é típico, deixa eu deixar isso aí. Acolha! O abraço é típico, deixa eu deixar isso aí. O abraço é típico, deixa eu deixar isso aí. O abraço é típico. O abraço é típico, deixa eu deixar isso aí. O abraço é típico. O abraço é típico, deixa eu deixar isso aí. A CIDADE NO BRASIL Que era sério, extrava-se um E de uma hora pra outra Você voltou e voltou a lação Nada mais pra você Você é vipola Ao todo tempo você morre Depois de uma salva Você jogou a minha bala E me voltou a bola Eu deixei de me voltar Eu deixei de me voltar Eu tava certo, apaixonado Eu não sabia que nada Eu tava sentindo É verdade que todos diziam Você é maluco Na pirária, na fingida Eu adivino o reino Eu a batamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluco Na pirária, na fingida Eu adivino o reino Eu a batamento Bebendo com suas amigas Vai Ei Coitava entre o mundo Para acreditar que era sério Essa paixão De que o ar e a pra outra você mudou Meu coração não dá mais pra aceitar Você não me engana Ao todo tempo você morre Depois de as aulas Você juntou a minha mala Se me pôr fora Eu deixei de me enganar Eu não sei onde me enganar Eu tava cego, apaixonado Eu tava enroquecendo Eu não sabia era de nada É verdade o que todos diziam Você é maluco, a mirada aos infinitas Tô aqui no radeiro Eu não tô entendendo Eu não posso dar uma vida É verdade o que todos diziam Você é maluco, a mirada aos infinitas Tô aqui no radeiro Eu não tô entendendo Eu não posso dar uma vida Queria mandar abraçar o meu amigo Felipe Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Então, vamos lá. Vem com o Bucuracá Vem com o Jesse Vem com o Bobo Vem com o Bobo Anau, que é sãthi? Anau, que é sãthi? Diga-nã-cã langhez cada uma image candoon pannebo porque em sayas pa de bombarde, hãje de vai teca afe Anau, que é sãthi? Hãje de Diga-nã-cã langhez Diga-nã-cã langhez Diga-nã Diga-nã-cã langhez Diga-nã-cã langhez Diga-nã-cã langhez Vista o povo da terra, vista o povo da terra, vista o povo da terra. E mostrou da 1 Havaia aí Eita menino Será que aqui tem algum vaqueiro? Deus te herê Amar seus defeitos E o meu arretudo Teu mundo de caja Traz o lance E o meu Então não use Sombra e rica Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não use molde Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir por Deus Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joia Que a dança já o tempo Seu O que é que tá? Fui em barato Juntos nós Aqui chegou a estrela Vocês se abenço Vai encher Continu E todo mundo de sorrisos Vão ver Que tá tranquilo Tá de boa O coração não sente E só me diga que eu tô aqui no mar Já vem me chorando Se não me mataram Eu tô me acabando Lembrando da gente Se ainda a gente fez amor Se estava tudo bem E você me deixou Me pede mais nada eu sou Onde você foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Vem ver pra curar A doença já o tempo A doença já o tempo Vou morar no bar Vem ver pra curar A doença já o tempo A doença já o tempo A doença já o tempo Vem ver pra curar E eu tô sozendo Morrendo Querendo Não saber escutar Tô me chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz Eu desolho não vê E tá tranquilo o tarifo O coração não sente Então me diz Por que eu tô aqui no mar Depende Chorando Se eu me matando Eu tô me acabando Lembrando da gente Se ainda a gente fez amor Se estava tudo bem E você me deixou De pé de voz atareceu Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Vem ver pra curar A doença já o tempo Que dá Quando eu me cuidar E eu tô sozendo Morrendo Querendo Não saber escutar Tô me chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Que dá Que dá E eu tô Tô lendo, morrendo, carinho, não tá me escutando Tô me chamando, gritando, se eu não vai na droga E volta logo pra mim E volta logo pra mim Eita, menino